Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo qual foi a estratégia que eu fiz, que eu mesmo desenvolvi para atingir 20 mil reais em dois meses no Fortuny Dragon. Para comprovar que essa estratégia realmente funciona, esse aqui é o salário do meu banco, 20 mil reais e 900, pessoal, quase 21 mil reais em dois meses operando, fazendo uma estratégia super simples no jogo do Fortuny Dragon. Então se você está jogando, não está tendo resultados, recomendo que você assista esse vídeo aqui até o final para você não perder nada do passo a passo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Vai ser um vídeo bem curto e um vídeo bem direto ao ponto. Então como é que funciona essa estratégia? Lembrando pessoal, que assim, antes de mostrar a estratégia aqui passo a passo, tem duas coisas importantes que você precisa saber. Duas coisas. Primeiro, essa estratégia ela só está funcionando em uma plataforma, ok? Então não recomendo que você pegue o passo a passo aqui e que você tente aplicar, replicar em outra plataforma, ok? Porque eu já fiz isso e não tive resultado. Se você fizer isso, você vai perder dinheiro e vai perder tempo. Então a plataforma indicada, que eu estou jogando todos os dias e estou conseguindo ter resultados, eu vou deixar o link dela logo aqui embaixo nos comentários desse vídeo, fixado e também aqui embaixo na descrição. Você vai entrar lá, vai se cadastrar e vai depositar um valor de 30 a 50 reais. Ah, mas se eu quiser depositar um valor menor, o que acontece? Pessoal, não recomendo que você deposite um valor menor do que 30 reais. E por quê? Porque não vai dar dinheiro assim para a gente jogar, entendeu? A gente precisa de um valor maior, de 30 a 50. Se você deposita um valor, por exemplo, de 5 reais, 10 reais, não vai ter dinheiro para você aplicar nas jogadas. Não vai ter dinheiro. E você precisa de um valor maior para você fazer alguns testes também. Então o valor ideal, o valor justo é de pelo menos de 30 a 50 reais, ok? Então entra na plataforma correta, depositou. Você vai entrar no Fortuny Tiger, no Fortuny Dragon, à noite. É muito importante, já anota aí, ó. Entrar no Fortuny Tiger à noite, no Fortuny Dragon, à noite. Por quê, pessoal? Eu consigo ter resultados aqui jogando só pela noite. Não sei o que acontece, mas eu estou tendo resultados jogando pela noite. Então você vai entrar no jogo pela noite, vai colocar uma média de 50 centavos e vai girar 15 vezes no modo turbo. Depois de girar 15 vezes no modo turbo, você vai girar mais 10 vezes no modo automático com o modo turbo ligado. Depois mais 8 vezes no modo normal. Você vai tirar do modo turbo e vai tirar do modo automático e vai girar mais 8 vezes normal, ok? Então essa é a estratégia que eu tenho feito. Lembrando que você vai fazer isso durante 3 vezes. Quando o dragão soltar a carta para você, o que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo processo e vai dobrar a sua banca para 1 real. Essa você quiser dobrar para 1,50 ou 2 reais, você pode dobrar. Mas o importante é que você dobre e não mantenha os mesmos 50 centavos de bet que você colocou lá de começo. Porque você tem que aumentar para que você consiga ter resultados. E você vai fazer esse processo até você bater a sua meta. Se sua meta é atingir 100 reais, 200 reais no dia, o que você vai fazer? Bateu essa meta, vá lá, saque esse teu dinheiro e volte no outro dia. Porque isso evita de você ficar querendo jogar mais e mais e consequentemente perder o seu dinheiro. Então lucrou, bateu essa meta do dia, vá lá no saque e saca esse teu dinheiro e volta no outro dia. Eu tenho feito esse mesmo processo todos os dias, pessoal. E sim, foi isso que eu fiz para me ter esse resultado aqui. Quase 21 mil reais. Não é print, é que é mostrado realmente. E vou mostrar aqui, pessoal, o resultado que eu tive ontem à noite fazendo essa mesma estratégia que eu mostrei aqui para vocês. Aqui, ó. Trazendo reais. Então é uma estratégia que realmente funciona. É passo a passo. Anota e joga na plataforma que está logo aqui embaixo nos comentários desse vídeo e na descrição aqui desse vídeo, ok? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que essa estratégia realmente tenha te ajudado. Se você está jogando e está perdendo dinheiro com outras estratégias, teste essa estratégia. Dá uma chance para essa estratégia que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.